Oi gente, é Mandingueiros Hoje nós estamos começando a nossa maratona de 7 dias de vídeos Usar a energia dos nossos vovôs e vovós da Umbanda Energia dos pretos velhos Pra aprender juntinhos muitas coisas Ao longo dos dias, quem for acompanhando vai saber e vai aprender também Pro vídeo de hoje, eu me baseei nesse livro aqui Um bando de preto velho Esse livro não é meu É lá da biblioteca do meu terreiro Mas desde que eu peguei ele, eu adorei, já li ele umas duas vezes E eu resolvi começar a nossa maratona de vídeos falando sobre isso Um bando de preto velho O que aconteceu esse processo, essa ramificação? A gente sabe que a Umbanda tem várias ramificações Tem a Umbanda traçada, a Umbanda esotérica É uma religião que abre espaço pra manifestação de diversos egrégoras de espíritos Nas primeiras manifestações, as pessoas não conheciam, não entendiam ainda Eles eram dados como inferiores ou atrasados espiritualmente Você adivinha de quem eram esses espíritos? Sim, os negros da Guiné Os negros da Guiné, gente, eles eram como eram chamados Os escravos que eram vindos da África, tá? E quando a gente fala negros da terra São os índios e os mestiços que também foram escravizados Essas primeiras manifestações de espíritos Que eram, né, que a gente chama hoje da igreja dos pretos velhos e dos caboclos Eram lá no tempo da escravidão Lá na senzala mesmo E os negros, eles eram proibidos de cultuar os deuses que eles acreditavam Eles eram proibidos de organizar o culto deles Então era uma macumba tocada Que era escondida Então não tinha como estruturar Até porque também os colonizadores chamavam eles de feiticeiros Falavam que eles praticavam magia negra Pra mim, ó, tudo bem um preto fazendo magia Mas é claro, né, que mesmo assim Mesmo em meio a toda essa repressão Toda essa luta Todo esse sofrimento que eles, os índios também, passaram Continuaram tocando a macumba deles Era tudo misturado Sem organização nenhuma Tinha uma mistura de pagelância Uma mistura de cabula Uma mistura de catolicismo E também algumas práticas espíritas É o que eu chamo de macumba pé no chão Que eram aquelas macumbas que eram tocadas na senzal Que eram em forma de dança Pra eles era uma maneira deles se reconectarem com seus ancestrais Permanecer viva a identidade deles Nós vimos que nossos antepassados, gente Eles lutaram muito pra poder fazer com que a sobrevivência da herança ancestral Ela permanecesse viva Houve muita luta, houve muito sangue derramado Houve muito enfrentamento E quando a gente fala de umbanda de preto velho A gente tá falando dessas heranças culturais e africanas Que a gente traz pro nosso culto dentro das práticas umbandistas E tudo isso sobre o comando espiritual dos pretos velhos A mensagem que essa umbanda de preto velho passa pra gente Acima de toda a fundamentação e organização da umbanda Propriamente dita É uma mensagem de fé De amor De respeito De força E principalmente de humildade Se vocês quiserem saber mais Sobre umbanda de preto velho Adquira o livro Hoje foi a introdução Pra nossa maratona E gente, tem muita coisa aí, hein Tem muito aprendizado Tem muita coisa boa que eu tô preparando pra vocês Esperem que vocês tenham gostado dos ensinamentos de hoje E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo